Fala aí galera, eu tô trazendo mais um vídeo pro canal, peraí, fala aí galera, eu tô trazendo mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui ó E aí I am an unintelligent logmorph, no you are not, I know why animals are going savage, later, Psyche it was me the Shep all along, now I shoot your friend so he turns savage, oh no, Nike no, yes, Psyche we replaced your ammunition with plumes, oh no, now Zootopia is a little less racist, yay É uma noite de praticamente nada Mas Esse vídeo vai ser Vamos reagir Trouxe um negócio aqui Deixa eu dar like, é muito engraçado Deixa eu pesquisar aqui uma Coisa rapidinho galera e eu já volto E aí, esse era o vídeo, esse era o vídeo Hi, I'm a small yellow boy slash girl with an ugly haircut Oh no, a hole Hi, I'm flower Oh wow Just kidding, I'm evil flower Oh no, kick Hi, I'm thrill the goat mommy Oh wow Hi, I'm sandpaper the skeleton I make bad puns and I am mysterious Oh wow Hi, I'm paper the skeleton and I like noodles Oh wow Hi, I'm a ghost with crippling depression Oh wow Hi, I'm a tomboy lesbian fishy Oh wow Hi, I'm a nerdy lesbian dinosaur thing Oh wow Hi, I'm a sadistic robot Oh wow And now I'm gay Oh wow Hi, I'm like a kid I need souls Oh no Give me your souls No Give me your souls No Less fight No Too bad No Okay, you win I am a flower and I am evil Oh no I kill your friends Oh no Now I'm a goat Oh Less fight No Less fight No Okay, you win Now friends are back We all live happy after after What? Bom, esse é o nome do vídeo Undertale, basicamente Ou melhor Basicamente Undertale Espero que tenham gostado Se gostou dá um like Se inscreve no canal Até a próxima Ai, vamos ver só mais um Vai Slink Tubs Inutio Vamos ver Tá, vai Bom, um aí eu já E eu vou tentar achar outro What's the problem? Good Vamos lá Se este vai Espera aí Vamos What's the problem? What? Bom, galera Esse foi o vídeo Foi bem curtinho Espero que você gostou Se gostou dá um like Se inscreve no canal Até a próxima E fui Tchau, galera Fui What? Tchau Tchau